Olá pessoal, tchau da ICAST Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise de algumas picapes da Greenlight em alguns modelos da Ford Ranchero e mais um modelo que é uma surpresa. Então clica o dedo aí no like, aproveita para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos dar uma olhada melhor nesses carros e tirar todos eles da embalagem. É isso aí, vamos lá. Os primeiros modelos aqui são três Ford Ranchero 1972, essa frente de 72 é uma frente bem interessante, bem exclusiva, porque só existiu no ano de 72 mesmo. Em 71 o Ford Torino tinha aquela frente com uma grade única que muitas vezes escondia os faróis. A gente já viu o Ford Torino 71 e também o modelo de 70 na escala 1 para 18. Em 72 ele mudou a carroceria e mudou também a frente. Essa frente ficou só esse ano, porque em 73 ele foi obrigado a ter os para-choques mais robustos e aí a frente do Ford Torino mudou bastante passando a ter toda a linha de 73 em diante até o final da linha do Ford Torino. A Ranchero foi derivada do Ford Torino a partir de 1970 e depois que o Ford Torino saiu de linha ela passou a ter a frente do LTD2. Ela foi assim como a El Camino, derivada de vários carros da Ford. Começou sendo derivada do Impala, depois foi derivada do Falcon, nessa época do Torino e depois do Ford LTD2. Nesse caso esses três modelos são bem reproduzidos, com detalhes muito bons como nós podemos ver e são três modelos de três coleções diferentes da Greenlight. O modelo verde ali é de uma coleção de de carros de época, carros da Ford da época. O amarelo é do Machion Auctions, que foi leiloado. E o preto é da coleção Black Bandit, que são aqueles carros todos pretos que a Greenlight faz com vários modelos. É uma coleção bem interessante. No 72, amarela. E a 73, que é essa bege clara com detalhes de madeira na lateral, como nós podemos ver o desenho do carro ficou basicamente o mesmo. A carroceria é toda a mesma, mas a frente mudou por conta da legislação americana que exigiu esses para-choques mais reforçados. A Greenlight aproveitou o estampo dos modelos dos Ford Torino para fazer a rancheiro, porque essa 73, na verdade, apesar de estar muito bem reproduzida, muito bem feita, não teria na frente esse bico que tem aqui na grade. Essa grade seria mais reta um pouco. Eu vou mostrar daqui a pouco a foto do carro real mesmo, para nós podermos ver esse detalhe. Essa 73 é da coleção Hobby Shop, que veio com duas pranchas de surf, que eu coloquei na caçamba. E é um modelo bastante, muito bem reproduzido, bastante caprichado mesmo. A 72 também está bem interessante com essas faixas esportivas. E é interessante o carro amarelo com o interior amarelo também. Ficou um negócio meio único, né? Embora na foto real ela esteja com o interior preto, o interior amarelo não faz muito sentido. Mesmo assim, são dois modelos muito bacanas da Greenlight. As três Ford Rancheiro, a 72, 73 e a 76. A 76 é do Starsky & Hutch, em vermelha. 72 é a amarela e a 73 é a creme, que fica no meio com as duas pranchas na caçamba. Carroceria dos três carros é a mesma. O que muda da 72 para 73 é a frente, que passou a ter os para-choques mais reforçados. Da 73 para 76, basicamente a grade. Embora a 73 tivesse uma grade mais reta, em vez de ser bicuda, como é a da 76. Aqui o conjunto Hitchin Toe, com o Ford Torino e a Ford Rancheiro, os dois de 76. Dá para ver que as frentes dos carros são idênticas. A única coisa que muda do Torino para a Rancheiro é que o Torino tem as garras de para-choque e a Rancheiro não tem. Ele é um Gran Torino, na verdade. Então, ele tem alguns detalhes mais sofisticados um pouco do que o Torino. Ele é um Torino com um pouco mais de luxo do que o Torino simples, o Gran Torino. E esse modelo Hitchin Toe ficou bem interessante com esse trailer, em que você pode colocar o Torino em cima, na plataforma, e com a Ford Rancheiro puxando esse trailer. Interessante que todas as Rancheiro têm esse gancho de reboque, então dá para acoplar esse trailer em qualquer uma delas. Ficou bastante bacana esse conjunto mesmo. Então, para ter uma ideia do que seria o Torino 72, ele seria quase que esse mesmo Torino com a frente dessa Rancheiro. Só que o Torino de 72 teria a frente, a traseira igual do 73, que tem outro tipo de para-choque. Aqui, por último, não menos importante, uma Chevrolet El Camino 86, essa feita pela Racing Champions, também com bastante qualidade, bem interessante. A linha dessa El Camino é a mesma linha do Monte Carlo. A frente dela é do Monte Carlo e a traseira é da carroceria do Chevelle. Então, as Chevelle Wagons dessa época, que tinham aquela tampa lisa, com as lanternas no para-choque, eram bem parecidas com a traseira dessa El Camino que está aí. Então, esse é um carro bem bacana também. Eu logo, logo vou mostrar um Monte Carlo 86, na escala 1 para 18, e a gente vai poder ver melhor o detalhe dessa frente, que é igualzinha da El Camino. A El Camino também tinha essa janela logo atrás da janela do motorista. Essa linha ficou bastante tempo, quando a El Camino passou a ter base no Chevrolet Monte Carlo. A El Camino começou a ser baseada no Impala, em 59, 60 também. Era uma picape, inclusive, bem elegante, bem interessante. E depois passou a ser feita a partir do Monte Carlo, a partir do Chevelle, no começo dos anos 70, a partir do Chevelle. Inclusive, nos anos 60 e 70, no comecinho, ela passou a ser feita com base no Chevelle. Depois passou a ser feita com base no Chevrolet Monte Carlo. Então, conforme os carros foram mudando, a El Camino foi tendo essa frente adaptada aos modelos da Chevrolet. Essas picapes nunca perderam o charme, caíram bastante no gosto das pessoas, não só da época, mas hoje em dia também. Ainda são carros bem interessantes para você ter como carro antigo, porque esse tipo de picape, eu diria que é um 3 em 1. Você consegue ter um carro antigo, um muscle car e uma picape ao mesmo tempo. É bem bacana mesmo. O detalhe das Ford Ranchero, com o capô aberto. Nos 3 casos aqui, é o mesmo motor azul, só com algumas pequenas diferenças de acabamento. Na verde aqui, o filtro de ar está com a panela do filtro de ar pintada parcialmente de azul, com a outra parte prata. A preta aqui está com a panela prata. E a mesma coisa que acontece na amarela. No geral, os cofres do motor são bem detalhados. A grade dianteira com essa malha quadriculada muito bem feita, os faróis bastante realistas e as setas ali no para-choque. Modelo 73 e o modelo 76. De 73 para 76, a frente mudou muito pouco, mas em 73 a grade era um pouco mais reta do que essa que foi representada aqui. Essa grade mais ponte aguda aqui, na verdade, é do modelo 74 diante. Em 73 era mais reta, mais achatada, mas o para-choque passou a ser mais reforçado, inclusive com as garras. As garras, na verdade, eram opcionais, eram mais do modelo do Gran Torino. Como esse modelo 73 é um modelo mais luxuoso do que o do modelo 76, ela conta com as garras de para-choque que a 76 não conta. No mais, a malha da grade está correta, essa malha quadriculada para 73, e para 76 é a malha com retângulos verticais, com os quadriculados também em cada retângulo, e nos retângulos mais próximos aos faróis, as setas que foram deslocadas para a grade, ocupando essa parte inteira. Em 73, como a gente observa, elas ocupam dois pequenos retângulos dos 12 retângulos da grade. O Torino 76, com o cofre do motor e o motor na cor correta, como nós já vimos anteriormente em outros vídeos, inclusive naquele modelo em escala 1 para 18. Que é o Camino 86, com a frente igual do Monte Carlo. O cofre não tem o capricho que tem o Green Light, mas o Racing Champions também faz um bom trabalho, faz uma qualidade boa nessa miniatura. Um detalhe diferente que a Racing Champions tem, que a Green Light não tem, são os retrovisores. Racing Champions costumava fazer retrovisores meio grandes, e até grosseiros em algumas miniaturas, mas no caso dessa El Camino, eles ficaram mais proporcionais, inclusive são aqueles retrovisores carenados, típicos desses muscle cars dos anos 70. Ficou muito bom. Detalhe das rodas para os modelos de 72, com aquelas rodas de estilo Magno, Black Bandit tem rodas com o estilo mais customizadas, em vez de serem rodas originais. Da amarela e da verde estão com um desenho bem bacana, bonito mesmo, inclusive com os pneus Goodyear, com letras brancas que ficaram realmente muito bons. Nos três modelos, o acabamento inclusive das setas, dos para-choques, dos detalhes, ficou muito bom. A proporção dos detalhes, a transparência dos vidros, a abertura dos capôs, o desenho da carroceria dos carros ficou muito bom. O modelo 73, está com as rodas Magno, que eu acho muito bonitas, os pneus com letra branca. E a 76, o mesmo conjunto de rodas customizadas que era do Gran Torino do Starsky & Hutch, combinando com o carro. Como dá para ver, as rodas do Gran Torino e da Ranchero são as mesmas. E o detalhe da El Camino, com essas rodas que são mais customizadas também, pintura de dois tons que também ficou muito boa, e esse tampão marítimo também, com essas franjas em volta, e também ficou muito bem feito, assim como a textura dos bancos e os espelhos. Na Racing Champions, fizeram um pedaço de metal ali fundido com o retrovisor, não chegou a atrapalhar o detalhe, e ao mesmo tempo, reforçou o retrovisor para que ele não se quebrasse facilmente. Se fosse uma pecinha pequena, principalmente de plástico, provavelmente sairia ou quebraria com facilidade. A abertura do capô também está boa. Aliás, essa abertura do capô, esses detalhes de capô, motor, interior, estão boas em todos os modelos. O bocal do tanque ali na paralama traseira. Essa El Camino, inclusive, por ser levemente customizada, tem umas saídas de escape na lateral. As traseiras das rancheiras são exatamente iguais para todos os modelos. A lanterna não mudou praticamente nada. O que muda mesmo é o acabamento de um modelo para outro, mas o desenho da lanterna, tampa, caçamba, vigia traseira, manteve igual. Aqui da El Camino, a traseira com para-choque plástico, que é uma peça avulsa, com as duas lanternas e as luzes de ré, e a tampa traseira inteiriça com a gravata da Chevrolet e também a placa traseira. Vigia traseira também ficou muito boa na transparência, então os detalhes dela realmente estão muito bem feitos. Todas elas têm base de metal, os escapes, os eixos, os tanques, escape único na traseira, para todos eles, e os pneus e as rodas com bom realismo, espessura correta, tudo bem feito. Racing Champions também, com uma base metálica. No caso da Racing Champions, a base é pintada de prata, nas outras a base é no zamaki natural. Os detalhes também estão bem feitos, inclusive a Racing Champions chegou a reproduzir o catalisador aqui embaixo. A única coisa que está errada nessa base, que apesar de ter saído a lateral de escape aqui embaixo, isso não aparece aqui no chassi. O chassi está bem simples mesmo, os pneus e as rodas têm uma espessura boa, estão bem reproduzidos. Novamente a revista New Cars 72, na capa à frente do Torino 72. Aqui na página 16, os modelos da Ford Torino e Ford Ranchero de 71 e 72. 71 é aquela frente antiga que a gente tinha visto ainda no Ford Torino. Para 72 a linha do Ford Torino com esse vinco aqui na lateral. Ford Ranchero também seguindo a mesma tendência, esse aqui é o modelo que eu mostrei, ainda era um esboço dele. A de 71 que tinha esse recorte mais reto na caçamba. A traseira da Station Wagon, que é praticamente a picape sem o teto. Aqui, a traseira bem parecida. O Ford Torino para 72 e para-choque fica até 73. Aquele para-choque mais robusto que a gente viu no Torino do Starscan Hut de 74 para frente. E aquele Torino que eu já mostrei na escala 1 para 18 em outra oportunidade. Aqui na New Car 73 tem a linha nova do Torino também que a gente vai poder ver. Aqui na página 14, Torino 72, que é a frente da rancheiro de todos aqueles modelos, do gran Torino do filme do Clint Eastwood. 73, como eu disse, a frente não é tão bicuda quanto o modelo que a Greenlight fez. Ela é mais achatada um pouco. E ela mudou por causa do para-choque reforçado. Então, ela mantém praticamente as mesmas divisões, só que aqui com menos divisões e um desenho mais reto da grade. As 12 divisões como a gente tem na miniatura. E aqui a grade bem parecida com as outras, só não tem as garras de para-choque. Mas está bem realista. O gran Torino, né? Sports Roof, que é esse modelo mais estilo fastback, com aquele para-choque ainda de 72. Aqui na traseira dá pra ver bem que ele manteve o para-choque de 72 no modelo 73. Esse aqui é aquele modelo do Big Lebowski, que a Greenlights também fez, né? No caso, esse aqui, só que na versão 4 portas. E essa é a mesma carroceria do Torino do Starsky & Hutch, só que ainda com o para-choque antigo na traseira, que em 73 era obrigatório o mais reforçado na frente. 72 e 73 a traseira era a mesma nessa versão de teto. 72 Sports Roof era assim. Então, o que mudou pra 73 foi só a frente, basicamente. Analisando todas essas picapes, eu daria 10 para todas. As da Greenlight, aí é o Camino também feita pela Racing Champions. São todos modelos muito bem feitos, bem caprichados, com uma qualidade muito boa de detalhes, de proporções. O Ford Torino também da Greenlight a gente já havia analisado num outro vídeo, que é um carro realmente muito bem feito, muito bem detalhado. E aquele trailer a gente já viu numa outra série Hit & Toll. Tinha esse trailer puxado por uma F100, né? Com a Ranchero, ficou um conjunto bem interessante os dois carros do mesmo ano. Então, eu agradeço pelos likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também e deixe seu like, compartilhe o vídeo e clique no sino para as novidades para ficar a par de todos os vídeos novos que eu vou colocar no canal. Aproveite também para deixar o seu comentário, a sua opinião a respeito dos carros do vídeo e fique ligado então para as novidades. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.